Pra você que acompanha o Sobral Portado de Notícias, falamos ao vivo aqui do antigo Centrinho, local onde estava sendo velado, estava sendo velado o corpo do cabo Wesley da Polícia Militar. O corpo seria levado ao quartel da Polícia Militar de Sobral, porém, por algumas recomendações, ficou mesmo aqui no bairro Sena Saboia. Estamos aqui com o Jardel, ele é irmão do cabo Wesley. Jardel, nossa solidariedade a você e a família, como será o trajeto do cortejo do seu irmão? Boa tarde. Boa tarde. A gente vai fazer aqui duas ruas do bairro, pela grande vivência nossa aqui no bairro, as pessoas realmente aqui, é uma história que nós nascemos aqui, nascemos e nos criamos aqui no Grande Sena Saboia. Então a gente vai passar pra algumas pessoas que não, né, e também pra que as pessoas possam se despedir. E depois a gente vai pelo centro, certo? Aí chega pra ir até o cemitério lá na BR. Nossa solidariedade sobre o Sobral Portado de Notícias e vamos lá, estamos aqui, qualquer coisa, só nos contactar. Muito obrigado pela cobertura, acho que as coisas de pessoas boas têm que ser mostradas. Moção, nesse momento o carro funerário já entra no trecho em que vai ser percorrido aqui pelo bairro, depois ao centro de Sobral até chegar ao cemitério. O cortejo já está saindo, a nossa equipe vai acompanhar todo o trajeto até o cemitério. Como vocês podem observar, muitas pessoas acompanhando, pessoas do sobrado de sua casa, pessoas acompanhando das esquinas, são as justas homenagens ao Cabo Wesley. Aqui pelo bairro em que ele se criou, o bairro onde sua família é tradicionalíssima, o bairro onde ele aprendeu a gostar, onde acima de tudo as pessoas aprenderam a gostar por tudo aquilo que ele tem, a sua importância. Estamos aqui de frente à laça. Nesse momento o corpo já passa de frente à laça, já vai adentrando, já estamos na Avenida Fernandes Tavra, mas chegando para a fonte do Rio Oiticica. Já está entrando a Avenida Doutor Guarani, vamos passar pelo Arco do Triunfo, um local importantíssimo de Sobral, mais do que justo, para a cultura de Sobral. Wesley que tinha sua história na cultura quadrilheira, e nesse momento está passando pelo Arco do Triunfo, um dos pontos principais de nossa cidade. muito justo o trajeto passar pelo Arco do Triunfo. Nesse momento você vê imagens do Arco do Triunfo, o corpo já, o cortejo segue, saindo da Doutor Guarani, já entrando na Menina do Deus. vamos passar pelo ponto cultural de Sobral, o trecho onde compreende o Museu Dom José, a Casa da Cultura, o Teatro São João. Nesse trecho, é o Corredor da Cultura, ali está a história de Sobral, a história viva. e essa homenagem também, Wensley, é para você que teve um significado na cultura de Sobral. Pelo Teatro, Casa da Cultura, Escola de Música, Museu Dom José. Aqui é a Cultura de Sobral, aqui está o Centro Cultural de Sobral. O cortejo agora já segue entrando na rua Stanislau Frota, no centro de Sobral, saindo da Menina do Deus, entrando na Stanislau Frota. Há pessoas nas calçadas das lojas. A gente já vista pessoas que se emocionam ao ver, pela última vez, mesmo que de longe, o corpo do Cabo Wensley. O cortejo já entra na Idelfonso Cavalcante, as pessoas aplaudem. Há muita gente nas calçadas. As pessoas que não tiveram a oportunidade de ir ao velório, têm a oportunidade do último adeus da Cabo Wensley. Sobral para nesse momento e se une. Se une contra a violência em nossa cidade, se une e abraça esse guerreiro das ruas, esse guerreiro que estava em nossa defesa. Há 10 anos ele estava na PM, na Polícia Militar. Neste momento, companheiros e ex-companheiros do motopatrulhamento retiram o caixão. Aplausos ao guerreiro Wensley. Dando solidariedade, sentimentos ao Jardel, seu irmão. Familiares chegam próximos ao caixão. Que somos assim intitulados família. E a de vocês também formam essa linda família de guerreiros, lutadores, que estão sempre à frente, a nos defender. Nem a vida, nem ninguém conseguem nos preparar para a terrível dor de perder alguém que nós amamos para a morte. Superar uma perda dessas é um desafio, que muitas vezes não conseguimos superar totalmente. Que força gente, que nós confiamos muito em vocês, em cada um de vocês. Porque vocês deixam famílias em casa, pais, mães, esposas, famílias essas que estão em casa. E vocês vão salvar as nossas. E assim que foi feita a defesa do Wesley. Defendendo o pão de cada dia. Defendendo sua família, defendendo a família dos que iam lá buscar. Cabo Wesley, já sentimos a sua falta. Melhor comodante, compreensível, flexível e disposto. Sem se deixar olvidar do dever, da competência. E não desempenhar da função, do brilhantismo, do êxito. E do saber que a carreira policial lhe trouxe. Soube articular um pilotão de homens e mulheres. Ensinando, comandando, ouvindo e determinando missões para os seus soldados. Os quais cumpriam fielmente suas ordens. Pois era digno da posição que ocupava. No cotidiano estava sempre a sorrir. Sua simpatia era cativante. O suficiente para, junto aos seus pares, se tornar o verdadeiro amigo. Compartilava de suas experiências, sempre de cabeça erguida. Os seus planos e sonhos se dirigiam à família e aos amigos. Pensava sempre no bem de todos ao seu redor. Era humilde na petição junto aos seus irmãos de fada. A verdade estava em seu caráter. Antes, como cidadão e pai de família. E se estendia à profissão que escolheu. Nosso Pai Celestial o convocou para o seu exército de anjos. Sua bravoura é reconhecida aqui na terra e será no céu. Que a justiça e a herde de Deus pese sobre os ímpios. Wesley é um símbolo. Nesse momento, o Jardel, o irmão de Wesley, fala. Wesley carregava no peito a marca do Luar do Sertão. E as pessoas da Luar do Sertão que estão aqui, nós vamos fazer um grito, o nosso grito, certo? O nosso grito para que o Wesley, nós sempre vamos guardar o Wesley no coração. É o Cristo no coração! Jogo do Luar do Sertão! É o Cristo no coração! Jogo do Luar do Sertão! É o Cristo no coração! Jogo do Luar do Sertão! Jogo do Luar do Sertão! Ele que não só tinha a sua vida na segurança pública, mas também tinha a sua vida na cultura de Sobral, como quadrilheiro. E o grupo se uniu agora, se reuniu e prestou as últimas homenagens a Wensley Batista Monsão. O momento que o corpo do Cabo Wensley está sendo levado até o local de apartamento, aqui é o cemitério Jardim Eterno. A família prestou as suas últimas homenagens. O grupo do Luar do Sertão, o grupo em qual ele também participava, também presta as últimas homenagens. O caixão e o corpo de Cabo Wensley mesmo se aproximando. Muitas homens estão se aproximando. Nós que recebemos a informação ontem Por volta de 11h40 Meio dia Quando se trata de um policial ferido Sempre há algo muito triste Primeiramente para nós cidadãos E depois para nós da imprensa Ter que divulgar fatos lamentáveis Como o que aconteceu ontem E desde aqueles primeiros minutos Que aconteceu Fomos para Santa Casa Acompanhamos a entrada As primeiras informações Do estado de saúde naquele momento de Cabo Enzo E logo depois veio No meio de tudo isso Uma notícia menos ruim Que tinha sido aí A prisão A apreensão da moto Dos acusados De cometerem esse crime Contra o Cabo Enzo da Polícia Militar Mas à noite Volta das 19h30 Quando a Santa Casa divulgou a nota Em que havia falecido Cabo Enzo Sobral toda Se juntou A família Sobral toda se juntou A um só propósito e objetivo Contra a insegurança de nossa cidade E claro Em defesa dos nossos policiais Os nossos guerreiros de farda E hoje vocês puderam observar Em cada rua Que passávamos Em cada rua Que Cabo Enzo Passava Era reconhecido Porque não se tratava apenas De um ser humano Se tratava de um guerreiro Um guerreiro de farda Que teve sim Seu papel importante Dentro da polícia Na defesa do cidadão Como também teve Na cultura de Sobral Há poucos minutos Podemos ver A homenagem Que o grupo de quadrilha Na qual ele fazia parte Prestou a ele E agora por último Seus companheiros de farda Também prestaram Suas homenagens E por aqui nós encerramos Nossa transmissão Que começou Por volta das 4h30 Está se estendendo Até na noite Desta quinta-feira Vai ficar marcado A você de Sobral A você que foi Para a sua calçada A você que acompanhou Nós estamos juntos Mais uma vez Parabéns Wesley Você foi Importante Para a história De Sobral Sobral Portado de Notícias Credibilidade na informação